Vira o ente em português Ai, não! Ai, Joãozinho, você tá com soluço. Não se preocupe, filho. Todo mundo tem soluço de vez em quando. Está com soluço, Joãozinho, mas vai ficar tudo bem. Sinta com soluço, sinta com soluço, sinta com soluço. Vou te ajudar, neném. Ah, que tal beber um copo d'água, filhinho? Já passou o soluço, Joãozinho? Ai, não! A água não funcionou. Você tá com soluço, Joãozinho? Parece que sim. Tá com soluço, Joãozinho, mas vai ficar tudo bem. Sinta com soluço, sinta com soluço. Sinta com soluço, sinta com soluço. Vou te ajudar, neném. Eu sei a melhor maneira de fazer o soluço passar. Enche as bochecas de ar e prenda a respiração assim. Passou o soluço, filhote? Ah, você está com soluço, Joãozinho, mas vai ficar tudo bem. Sinta com soluço, sinta com soluço, vou te ajudar, neném. Se você quer parar de soluçar, Joãozinho, você precisa levar um susto. Oh, isso vai funcionar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Já passou o soluço, Joãozinho? Ah, 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 ah. Não te ouvi soluçar, Joãozinho Nem eu, vamos tentar de novo Sinta com o Solu O Soluço sumiu Eba! Está feliz, Joãozinho O Soluço sumiu Chega de Soluço Chega de Soluço Chega de Soluço Pode ir brincar Olha só, o Soluço passou, Joãozinho Sim! Viva! Joãozinho veio e pensou, Luço Mas ele nem chorou Mas que corajoso Mas que corajoso Mas que corajoso Tchau, tchau, lá vai Soluço Ai, querido Ai, não! Lá vem o Soluço de novo Viva! 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 Rairo, rairo, rairo Essas fotos são legais São legais, são legais De momentos especiais Do nosso Juruãozinho Quando você era bebê Era bebê, era bebê Era bem pequenininho Rairo, rairo, rairo E nessas fotos o Joãozinho O Joãozinho, o Joãozinho Era tão pequenininho Rairo, rairo, rairo Quando a Tio era bebê Era bebê, era bebê Mamãe cuidava de você Rairo, rairo, rairo E nessas fotos a Tiozinha A Tiozinha, a Tiozinha Era tão pequenininha Rairo, rairo, rairo Quando você era bebê Era bebê, era bebê Não queria tomar banho Rairo, rairo, rairo E nessas fotos o nosso Jack Nosso Jack, nosso Jack Era tão pequenininho Rairo, rairo, rairo Rairo, 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 rairo Quando o papai era bebê Era bebê, era bebê Ele gostava de comer Rairo, rairo, rairo E nessas fotos o papaizinho O papaizinho, o papaizinho O papaizinho era tão pequenininho Rairo, rairo, rairo Quando a mamãe era bebê Era bebê, era bebê Com o coelhinho adorava correr Rairo, rairo, rairo E nessas fotos a mamãezinha Mamãezinha, mamãezinha Era bebê, pequenininha Rairo, rairo, rairo Quando o bingo era filhote Era filhote, era filhote Comia ração pra ficar forte Rairo, rairo, rairo E nas fotos era filhote Filhotinho, filhotinho Era tão pequenininho Rairo, rairo, rairo Ai, nossa, que cansaço Mãe, não se preocupe Você quer descansar enquanto nós cuidamos do Joãozinho? Bem-vindo ao nosso show Jack e Jill e você na plateia Dois bichinhos tão serelepes Numa história com marionetes Ah, não! Vamos inventar outra coisa Joãozinho, veja quanto brinquedo São tantos para aproveitar Pegue a lhama, que diversão E venha brincar com os seus irmãos Ai, éca, que fedor Ele precisa trocar a fralda Chegou a hora de se limpar Bem fresquinho vai ficar Com cheirinho bem gostosinho E depois vai poder voltar a brincar Vamos tentar outra coisa, Jack Oi, caçulinha, vem aqui Não fique assim com os seus irmãos Cosquinhas na barriga assim Eu sei que você vai morrer de rir Acho que ele está com fome Oi, caçulinha, você quer comer? A fome te deixou assim meio azedo Mas olha quanta fruta bem gostosinha Vamos comer e lamber até os dedinhos Ah, acho que ele está com frio Vem, Joãozinho, vamos te aquecer Se bater o frio, eu trago mais Blusa, touca e até cachecol O cobertor está quente como o sol Ah, também não funcionou Acho que agora ele está com calor Ei, caçulinha, você ficou com calor Alguma coisa vamos tirar Você já está se sentindo melhor Está fresquinho agora Veja só Livro, livro Ótima ideia, Joãozinho Vamos ler um livro Joãozinho, é hora do livro Você vai ficar com soninho Que gostoso está no bercinho Enquanto a gente escapa de fininho Oi, turminha Descansar foi ótimo Já estou me sentindo melhor Quem quer ir no parque? A minha casinha é bonitinha Eu arrumei tudinho Até o meu irmão chegar Bagunça tudo Tudo bem Vamos brincar Nós vamos ajudar Joãozinho vai cozinhar Sim Ele consegue A minha casinha é bonitinha Sim, eu arrumei tudinho Eu arrumei tudinho Até o meu irmão chegar Ei, bagunça tudo Tudo bem, vamos brincar A gente vai ajudar Pode dar banho na neném Sim Ele consegue A minha casinha é bonitinha A minha casinha é bonitinha Eu limpei tudinho Até o meu irmão chegar Ele Bagunça tudo Tudo bem, vamos brincar Nós vamos ajudar Nós vamos ajudar Joãozinho pode varrer Sim Ele consegue Segue A minha casinha não tem comida Preciso fazer compras Até o meu irmão chegar Caio tudo Tudo bem, vamos brincar A gente vai ajudar Pode empurrar o carrinho Sim Ele consegue A minha casinha é bonitinha Eu arrumei tudinho Até o meu irmão chegar Ele Toca bem Nossa, você é bom nisso Posso brincar com sua casinha Prometo ter cuidado Pode tocar o meu xilofone Sim Conseguimos Sim Nossa, que bagunça Ok, pessoal Hora do banho Lava, 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 lava É bom tomar banho Pra ficar cheiroso assim Lava, lava, lava É bom tomar banho Banho é gostoso Joãozinho Joãozinho Joãozinho, olhe pra mim Vou te mostrar como se lavar Lavamos os nossos ouvidos E entre os dedinhos Tiramos toda a sujeira Até do nosso nariz Alguém Alguém quer um abraço Alguém quer um abraço A gente quase esqueceu Que tem que lavar o cabelo Joãozinho, vem, vamos te ajudar Lavamos nossos cabelos E as barriguinhas Tiramos toda a sujeira A sua e a minha Todos a bordo Só mais um pouquinho Lava, lava É bom tomar banho Pra ficar cheirosinho Lava, lava É bom tomar banho Banho é bem gostosinho Toma banho Hora de sair Secamos bem o corpinho Em todos os lugares Enxugar depois de lavar Pra ficar limpinho Lava, lava Foi bom tomar banho Com muita alegria Lava, lava Foi bom tomar banho Pra começar bem o dia Opa! Vamos ver como é ter um novo bebezinho na família Vocês vão se divertir tanto com ele Bebezinho, bebezinho Você é tão fofinho Você é tão fofinho Bem-vindo à família Bem-vindo à família Amamos você Amamos você Ok, está na hora do banho O banho do bebê O banho do bebê É na banheira É na banheira Todos podem ajudar Todos podem ajudar A lavar A lavar Vem aí, Joãozinho Você consegue Vem, Joãozinho Antes Está conseguindo Está conseguindo Ele está andando Joãozinho E o Joãozinho Comidinha Comidinha Vegetais são bons Vegetais são bons Para a saúde Para a saúde Onde será que o Joãozinho foi? Onde será que o Joãozinho foi? Está crescendo Está crescendo Era pequenininho E agora está grandão E brincalhão E brincalhão Feliz aniversário, Joãozinho! Oi, Joãozinho! Vamos jogar bola lá fora? Você sempre quer jogar bola Aconteceu alguma coisa? Você não está bem? O que foi que aconteceu? Joãozinho, Joãozinho Diga o que aconteceu Você não está sorrindo Você não está feliz Dá pra ver, dá pra ver Se você não está bem Eu posso ajudar Será que você está com febre? Hum, deixa eu ver Oi, pessoal! Eu acabei de fazer um foguete incrível Vocês querem brincar? Oh, não! Oh, oh! Você não quer brincar Quer brincar Quer brincar Você não está feliz O que aconteceu? Está se sentindo mal Está mal Está mal Está mal Quero que fique legal Então me conte Já sei, já sei Talvez você esteja com dor de barriga E não sabe explicar Hum, deixa eu ver O que vocês estão fazendo? Qual o problema, filho? Você está bem? Hum, hum, hum Joãozinho, você está bem? Está bem? Está bem? Você está um pouco estranho Eu te ajudo Está doente Está doente Meu filhinho Meu filhinho Meu filhinho Já sei como te alegrar Eu te mostro Eu sei de uma coisa que vai te animar, filhinho O seu bebê tubarão O seu bebê tubarão Ai, filho Eu sei exatamente o que está acontecendo Você está mal de dente Fique calmo, Joãozinho 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 A mamãe vai te ajudar A melhorar logo Coloque gelo na bochecha Na bochecha Na bochecha Vai diminuir a dor Até ela passar Não precisa se preocupar, filho Está doendo Porque seus dentes de leite estão saindo E isso? É muito bom Olha só Veja o bebê tubarão Quando ele nasceu Não tinha dentes Dá pra imaginar um tubarão sem dentes? Os dentes do bebê saíram também E ele está bem feliz agora Porque agora ele tem dentes E pode comer e sorrir Nham, 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 nham Dentes novos Dentes novos Dentes novos Dentes novos Dentes crescem Dentes crescem Dentes crescem Dentes crescem Sorriso lindo Sorriso lindo Agora vamos brincar Nham, 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 nham Meias, meias, meias pedidas Lá vem a parada do chulé Marche, marche com as meias pedidas Aguente quem puder Teste o olfato se quiser Sou o senhor queijo movado Com aroma ruim pra danar Até os ratinhos chegam pra lá Cheire mesmo se puder Sou doutor, peixe tragado Mal cheiroso como o quê Nem os gatos aguentam me ver Meias, meias, meias pedidas Lá vem a parada do chulé Marche, marche com as meias pedidas Aguente quem puder Deu uma folgada quem ousar Sou o senhor ovo Pobre e catinguento Como sou, afasto as pulgas Por onde vou Deu uma cheirada se puder Sou o senhor lixo Cheio, meu fedor é assombroso Contra monstro Sou poderoso Meias, meias, meias pedidas Lá vem a parada do chulé Marche, marche com as meias pedidas Aguente quem puder Meias, meias, meias pedidas Somos a parada do chulé Pode tapar e esfegar Más bultar e músa marcha 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 Más bultar e músa marcha